Amigos da Esport Show, estamos chegando com a melhor transmissão para você. Liga do Barreto, a grande decisão. É bonde do Barreto e Grêmio pra você agora na tela da Esport Show. As equipes já estão entrando no gramado, jogadores aqui em campo para você na grande decisão. Estamos aqui, ao vivo pra você, na transmissão, aqui você nos vê na cabine, aqui do campo do Barreto, para essa grande decisão. Temos lá então Grêmio Arujaense e bonde do Barreto, quem está no gramado, trazendo as informações deste grande jogo, a grande decisão. É o grande Mirandinha. Mirandinha, como vai você aí do campo? Quais as informações dessa grande decisão? Opa! Bom dia pra você, JV, bom dia Lourdes, Jennifer e você de todo o planeta aí que acompanha o Esport Show. Mais um grande jogo, já decisão da Copa Barreto, Interclube de 2021. Já as duas aí, as duas equipes já no campo, o bonde do lado, o Grêmio do outro, o Grêmio é loja, aquela camisa tradicional do Grêmio. E o bonde, você tá vindo ali na sua esquerda, na sua telinha, uma camisa preta ali com um grenar, meio um grenar. Ali tá o bonde dessa grande decisão aí. O que esperar desse grande jogo aí, ô JV? Vai ser um grande jogo, sem dúvidas nenhuma, uma grande decisão, já que foram 12 equipes durante todo o campeonato. Aí, seis fases, equipes de Arujá que participaram e vamos aí, seguindo em toda a competição, o vencedor do campeonato. No primeiro lugar, eu levo o prêmio de R$ 2.500, além dos troféus e medalhas e também todo um fardamento da Contes. Ou seja, é muito bacana, é uma competição que vale muito para essas equipes. Já o segundo colocado, vence o prêmio de R$ 1.000, mais aí o fardamento da Conte e também troféu e medalha para deixar na sua galeria e estampar para a eternidade este grande título aqui da Liga Barreto. No total, são R$ 7.000 em prêmios, ou seja, vale muito para essas equipes que estão aqui em campo. O Mirandinha tá lá no gramado e vai trazer entrevistas com a organização do evento. Um evento tão importante como esse, Mirandinha. E aí, no campo, traz o detalhe para a gente. Ah, por aqui, sabe quem tá aqui? O Osvaldo. O Osvaldeira, que é aí o presidente da Liga, né, Osvaldo? Bom, chegou essa grande final aí, Osvaldo. Todo o trabalho foi feito, agora só esperar a bola rolar, né? Olá, Mirandinha. Olá a todos aí. Espero que todos vocês estejam na Santa Paz aí, né? Um ótimo domingo para todos aí. Bom, pessoal, foi muito esperada essa final, né? Foi um tanto difícil, um pouco, também tivemos um pouco de problema. Mas para poder ter ela, né? Junto com a Secretaria de Esportes, quero agradecer também o apoio da Secretaria de Esportes, da nossa Prefeitura de Arujá, que cedeu o campo aqui para nós fazer a nossa final. Afim de quê? De evitar aglomeração, né? Que no nosso bairro lá é populoso, né? Tem muitas pessoas. E na semifinal nós enchemos o campo, né? Equipe de VARES é assim, o pessoal traz a família mesmo para a beira de campo. Só que vivemos um momento de pandemia mundial e nós precisamos se cuidar, né? E um dos cuidados que a Secretaria, junto com o trabalho da Liga do Barreto, entendeu-se que era melhor trazer a partida para cá de portões fechados e sem torcida. Como vocês podem ver aí, não tem torcida. É só nós mesmos, Comissão Técnica, o Jornalismo Esportivo, né? E a diretoria. Então, pessoal, é assim, tudo para vocês aqui ao vivo. O Esportes Show vai cobrir tudo. O Mirandinha está aqui, está o nosso... O nome que é o nosso nome? O JV. O JV está lá, vai narrar para vocês tudo aqui. As meninas estão lá na câmera também. Então, pessoal, para vocês não perderem nada, acesse. Eu vou postar o link na Liga do Barreto lá. Eu vou postar o link para vocês. Eu vou postar nos grupos do WhatsApp. Acompanhe essa grande final entre dois times belíssimos, né? Que é o Bondi do Barreto e o Grêmio Arujáense. Duas equipes aqui de Arujá. Vai ser uma bela final. Nós estamos prontos para isso, né? Já estamos prontos há algum tempo já. E eu acredito que eles vão fazer um grande espetáculo aqui de futebol. Valeu! Valeu! Tamo junto. Boa sorte, pessoal. É nóis! É com você, JV aí em cima. A bola vai rolar para Bondi do Barreto e Grêmio aqui em Arujá. Vamos de escalações. Então, as duas equipes escaladas para você. De um lado, Grêmio escalado com o número 12 Bahia, 2 Dudu, 3 Samuel, 4 Juan e 6 Duzah Edson. 8 é o Olaf, 10 é o Caio, 15 é o Jefferson, 20 Kevin, 9 Alex, 11 Adriano, a equipe do Grêmio. Do outro lado, a equipe do Bondi do Barreto, escalado com o número 1, Eduardo. O 2 é o Thiago Branca, o 19 é o Sérgio Churros, 3 Tite e 6 Duzah Gão, 5 Maicon, 7 Snyder, 8 o Amoz, 9 é o Binho, 14 o Gustavo, 10 o Kaique. As equipes escaladas para você, amigo da Esportes Total, acompanhando a Liga do Barreto, a grande decisão, que é o apoio de WF Multimarcas, Adega Arujá, Gaca Soluções Gráficas, Contes Fardamentos Esportivos, Bet 166 Apostas Esportivas, Osval Mark Vidraçaria e Serralheria, Casa de Gações Parrudos e JKA Design, apoio da Secretaria de Esportes Lazer de Arujá e demais parceiros. Um minuto de silêncio aqui na Liga do Barreto, no campo do Barreto, em homenagem às vítimas do coronavírus. Um minuto de silêncio aqui na Liga do Barreto, em homenagem às vítimas do coronavírus. Está aí, bola golando para você, começa a grande decisão, vamos juntos nessa. É a final da Liga do Barreto para você, Grêmio e Bondi. A bola de ataque, equipe do Grêmio, passa esticado em direção ao campo de ataque, brincando pela bola. Trabalhando Alex, está mais esticado, buscando lá pela ponta esquerda o Adriano. Ele domina, a bola escapa dele, já se perdendo ali. A posse de bola vai pertencer à equipe do Bondi. É você conosco aqui na grande decisão na Esportes Show. Grande decisão na Liga do Barreto. Já corre o Gão lá pela ponta esquerda. Vai levando a bola, faz o tapa ali no campo de ataque, interceptado no meio do caminho. Esticou a perna ali, tirou de qualquer maneira, a bola sai e se perde. E a remessa para a equipe do Bondi. O Gão está chegando para a cobrança. Recomeçando tudo aqui no campo de defesa. Trabalhando a bola com o Chugos, Sérgio Chugos. Um passe aberto aqui para o campo de ataque, buscando lá do direito. Vem para a interceptação, dominando a bola, a equipe do Grêmio saiu aqui com o Edson. Ele vai repor a bola em jogo. Bota a bola aqui no campo de ataque, brigando a bola da equipe do Grêmio. Tenta a recuperação. O Snyder, o juiz paralisou, pegou a falta. O senhor, o árbitro da partida, o Galvão. Auxiliado aí pela esquerda. De número um e o número dois é o Wilson. Já chegou na cobrança de falta aqui. O Alaf. Ele cobra. Os primeiros movimentos de partida para você. Um minutinho apenas. Esse é o Juan. Já levantou lá na grande área. Saiu muito bem o goleiro Eduardo Dudu. Já bota na velocidade e recupera o Grêmio. Bate para o ataque, brigando pela bola. A bola de Eddo Barreto. Lá na esquerda com o Gão. Ele bota na frente, tenta a velocidade. Consegue escapar da marcação, vai para o chão. É falta nele. Caçado o jogador da equipe do Bond. Paralisado o jogo. É, vamos ver quem vai bater nela. Está ali o camisa número oito, né? Do Bond, que é o Amos, né? Vamos ver quem vai bater nela. Uma conferência ali. Uma falta perigosa de longe. Preocupado lá o goleirão do Grêmio. É o Snyder que cobra lá na esquerda. O Snyder tem todo um estilo, né? Toda uma pompa para cobrar falta. Bola perigosa aí nos primeiros movimentos de partida. Dois minutinhos. Snyder, todo mundo lá na grande área. Olha o levantamento do Snyder. Vai sair o goleiro. Dá um tapa nela. Goleiro Bahia. A bola volta aqui para o contra-ataque do Grêmio. Será que chega? É lá na direita. Voltou na frente. Tentava o domínio. Escapou muito bem ali. O Adriano tentou chegar na frente. O juiz pega ali o arremesso manual para a equipe do Bond. O Amos. Do Bond é o Amos. Domina a bola a equipe do Bond aqui na defesa. Faz o passe. Bate na marcação. Recupera pelo meio. Caio. Já vem pela direita. Intercepta a marcação da equipe do Bond. Brigando pela bola. Tem arremesso. O Grêmio na direita. Grande decisão. Você chegando conosco aqui na página da Esport Show. Acompanhando a decisão da Liga do Barreto. Domina a bola a equipe do Grêmio. Vem o cruzamento lá na grande área. Mas passa por todo mundo. Se pede de linha de fundo. Posse de bola para a equipe do Bond. O cruzamento foi até bom, Mirandinha. Só que aí, por cima do travessão, não conseguiu aproveitar. É, ele colocou muita força na bola, né? Aí ela passou por cima da travessão. Não foi onde ele queria. Já vai ripar a bola em jogo. O do 0 a 0. Bota a bola no jogo. Teve uma disputa um pouco mais forte por ali. O árbitro Galvão paralisa o jogo. A posse de bola fica com a equipe do Bond com o Snyder. O Snyder é o jogador que você consegue ver de longe. Você identifica pelo seu estilo. Bola lançada aqui na direita. Esse é Maicon. Ganhou na velocidade. Maicon cruzou. Chega muito bem na interceptação, Edson. Estica a perna, bota para fora. Esquentranho para o Bond. Bola perigosa na direita, Mirandinha. Exatamente. O cruzeiro da direita para a esquerda. Mas lá estava bem colocado. A zaga colocou para fora. Vai bater nela o camisa 14. Primeiro escanteio do jogo. E é ele, é o Gustavo. Gustavo vai levantar. Todo mundo subindo a grande área. Gustavo levantou lá no segundo pau. Vem o toque de cabeça perigoso. Bate na marcação. Ainda brigou pela bola. O Titi. Aí acabou sendo paralisado o jogo. Pegou uma aposta de bola ali. Bateu na mão do jogador da equipe. Do Bond paralisado. É. E a rapaziada pediu pênalti por ali, hein? É, rapaz. Já temos aí quatro minutinhos de jogo. Você vê na tela da Esporte Show. Avança a bola da equipe. Do Bond na esquerda. Foi para o chão ali o Alex. Aliás, foi para o chão número nove, Binho. Sofreu ali. Uma carga. Foi ao chão. Pediu a falta. A falta é para a equipe do Bond. Foi para o chão. O Binho ali sentindo algumas dores, meu querido Mirandinha. É, ele pediu a falta. A rapaziada pediu cartão também. Seria o primeiro do jogo, mas nada foi marcado. E vem em bola a equipe do Bond pela direita. Passe a cair no meio do campo. Olha a tabela. Botou na frente o Binho. Sofreu a falta e já vem com ele. Levantou o cruzamento ali. Bateu na marcação da equipe do Grêmio. Tem escanteio. Equipe do Bond e do Bagueto chegou bem de novo pela direita. O Binho ali é a válvula de escape, meu querido Mirandinha. Exatamente. Mas o escanteio do mesmo lado aí para o Bond. E agora que vai bater nela novamente é o Gustavo. Gustavo vai levantar lá na Gandiara. É sempre muito perigosa a reposição de bola. Lá vai ele. Gustavo levantou no segundo pau. Saiu o goleiro ali. Saiu atabalhoado o Bahia. E conseguiu a defesa. Já bota no jogo. Vem velocidade para a equipe do Grêmio. Esticou muito bem a perna. O jogador de número 5 da equipe do Bond, o Maicon. Botando para fora. É a remessa para a equipe do Grêmio que põe em jogo. É grande decisão para você. Em nome de WF Multimarcas. Adega Arojá. Gaga, soluções gráficas. Jogou muito bem para cortar o Maicon. A bola volta reboteada, mas o juiz finaliza e pega uma falta. É, o Galvão está por ali. Pegou uma falta da equipe do Grêmio. Já vai bater o Bond. Jogo 0 a 0. 0 a 0 é o jogo. Grande decisão para você da Liga do Barreto. O grande campeão leva para casa. 2.500 reais. Troféu. Medalhas. Todo o fardamento da Contes. Vale muito a pena vencer essa competição, Mirandinha. Vale muito a pena. Bom, o primeiro e o segundo já estão com o fardamento garantido. Já estão até jogando. Agora a premiação aí vai ganhar aquele que fizer o necessário do futebol. Que é a vitória e os gols. E bonitos os uniformes da Contes. Já vou passar os números de telefone da Contes para você. Está assistindo o jogo, acompanhando, vendo esse uniforme bonito. Já pensou seu time jogar com uniforme bonitão como esse aí? Enfim, já já vou te passar todos os contatos da Contes. Tem a Grêmio, isso ali. A bola sai. Essa equipe posta em jogo, posse de bola para a equipe do Grêmio. São os primeiros movimentos. Sete minutinhos. Vamos chegar agora do primeiro tempo. 0 a 0. Grande decisão. As equipes começando e estudando o jogo, ainda entendendo qual que é. Foram 12 equipes ao longo da competição. E vamos ver agora quem será o grande campeão entre essas 12. Oitavo domina ali a equipe do Grêmio. Aí o juiz paralisa e pega o choque. Posse de bola para a equipe do bonde aqui na defesa, Mirandinha. É, aqui na defesa. Uma falta ali perto da grande área. Falta já marcada e já batida pelo bonde. Jogo 0 a 0. Esse é Thiago Branca. Rolando aqui na direita no Binho. De novo no Thiago. Mas bom domínio trabalhando para o meio campo com o Gustavo. Agora vem no Thiago Branca. Devolvendo na direita. Passa a bola, bom domínio. Dubinho. Devolve no meio. Gustavo. Snyder. Abrindo lá na ponta esquerda, vai cair no gão. Olha como ele domina. Faz um passe tentando um amosso. Não deu certo. A recuperação do Grêmio. Cai no meio. Esse é Alex. Vai ao chão, segue o jogo. A recuperação ainda é da equipe do bonde lá na esquerda. Vem com o gão. Pode abrir aqui na direita. Onde passa muito bem o Thiago Branca. Olha o Branca, domínio. Ele levanta a cabeça, bate para o campo de ataque e faz o passe no Snyder. Ele recebe. Abrindo na direita. Cai no Gustavo. Organiza o meio campo. Já abrindo lá na ponta esquerda. Muito bem. Interceptação da equipe do Grêmio. Vai tirar todo o perigo de lá. Afastando a bola. Olha a recuperação. Muito boa da equipe do Grêmio. Dá-lhe contra-ataque. É aqui na esquerda. Avança a bola. Esse é Caio. Caio faz o passe ali. Interceptado no meio do caminho. Vai ficar fácil com o goleiro Du. Mas o contra-ataque foi muito bom aí. Meu querido Mirandinho. Quase, quase. Quase, quase. Mas o Du foi mais feliz. A bola foi recuada praticamente para ele. Já depois da bola em jogo. Olha o bonde. E dá-lhe contra-ataque com o Kaique. Largo a ponta. Bateu para o gol. Kaique. E a defesa do goleiro Bahia. No centro do gol, Mirandinho. Exatamente. No centro do gol. Ele amaciou em dois tempos. Aí ficou fraquinho. Ele já repôs a bola em jogo. Jogo 0 a 0. 0 a 0. E vem contra-ataque da equipe do Grêmio com o Adriano. É lá na direita. Ele encara a marcação. Faz o tapa no meio. Avançando com a bola. Caio. Aí foi desarmada. Recuperação da equipe do bonde. Dominando a bola aqui o Kaique. Número 10. Perdeu. Tentava ali o domínio. E vem amarelo aí. É o primeiro canarinho do jogo. Vem amarelo aí. Vamos ver para quem foi o amarelo. Agitado para caramba. Vamos ver quando ele virar para cá. Parece que foi com a camisa número 10 lá do Grêmio. Vamos ver aqui. Porque ele ficou realmente muito bravo. O Adriano até chegou aqui para acalmar os ânimos. A turma do deixa disso. Chegou por ali. Pintou o primeiro amarelo do jogo. Assim que ele virar. A gente vai conseguir ver melhor. Para quem é o primeiro cartãozinho amarelo da partida. É você conosco aqui no Esport Show. Trazendo a emoção da final da Liga do Barreto. Foi o Rualaf que tomou o cartão amarelo. Número 8. Corta a marcação da equipe do Grêmio. Volta a reboteada. Tentava a bola Kaique. Só para confirmar então. Meu querido Mirandia. Foi o número 8 mesmo o Rualaf. Vem contra-ataque. Domina a bola a equipe do Grêmio com o Alex. Escapa da marcação. Foi desarmado. O Caio está no domínio da bola. Tenta brigar aqui a equipe do Bondi. Sai dominando com ela pela direita. Olha a inversão de bola. Sensacional para o Kaique. Vai buscar lá na esquerda. Subiu a bandeira. Paralisado o jogo. Marcada a posição de impedimento. Mirandia. O passe para o Kaique foi muito bom. Um passe de 100 léguas. Perfeito o passe. Você não vê isso no profissional hoje. Está vendo aqui no futebol amador. A torcida reclamou bastante com a marcação do hábito. Diz que não estava impedido. Mas ele estava sim. O pessoal da comissão técnica. Já que aqui estamos tendo o jogo com portões fechados. Responsabilidade. Por conta da pandemia do coronavírus. Não temos público aqui no campo. Parece a grande decisão. Queríamos muito. Que tivessem muitas pessoas por aqui. Para fazer a festa. Para estar aqui. Nessa grande jornada. Nessa grande partida. Mas infelizmente jogo com portões fechados. Está aí então. Está marcada uma falta. Posse de bola aqui no campo de retaguarda. Para a equipe do Ponte do Barreto. Já se passaram 11 minutos do primeiro tempo. 0 a 0 o jogo. Bastante faltoso o jogo aí. Muito truncada. Rapaziada com muita vontade. Chegando firme e forte. Mas o hábito está levando direitinho. Aí o Galvão já amarelou alguém aí. Dificilmente. Rualaf. É. Você vê alguém amarelado aí com 12, 15 minutos de jogo. Foi o número 8 da equipe do Grêmio Rualaf. Dominando a bola da equipe do Grêmio aqui na esquerda. Olha o toque no meio campo. A recuperação do bonde. Na direita. Vem velocidade. Vai ao chão. É falta nele. Falta em cima do Gustavo. Quem comete a falta foi o número 15, Jefferson. Poderia caber um amarelo aí até pela descida em contra-ataque, né, Mirandinho? É, o Jefferson. Meteu a ponta da bota lá no camisa 14. Gustavo. Ele... O hábito da partida pertinho marcou. Quem vai bater nela é o camisa... É o Snyder, né? É o Snyder. É o Snyder. Com toda a estileira, rapaz. Olha a barba do garoto. Snyder cobra. São dois jogadores da barreira e vem outro amarelo, hein? Outro cartão amarelo por ali. Por reclamação. É bom salientar. Não foi nem pela jogada em si. São três jogadores de barreira. Snyder cobra. E cartão amarelo para a comissão técnica. É, vai... Falou. Próximo vai pra fora. Já pôs alguém pra fora, né? É o terceiro do jogo, o cartão amarelo. É, tudo pro pessoal do Grêmio. Muito nervoso aí o pessoal do Grêmio, hein? Snyder cobra. As melhores chances da partida, por enquanto, foram do bondi. Lá vai Snyder. Levantou lá na marca do pênalti. Perigosa corta a marcação. Vai ter que volte. Pegando pela bola Gão. Lá pela esquerda, encarou a marcação. Pedalou. Levou no segundo pau. Ninguém chega. Vai cair no Kaique. Ele domina a gente ali de fundo. O domínio é bom. Ele vai levando ali. São dois marcadores. A bola se perde ali. Posse de bola para o Grêmio. Aliás, para o bondi. No campo de ataque. Já cobrada. Esse é Binho. A Kaique. Tentava o domínio ali. Na verdade, o Binho tentou dominar. Rolando na direita com o Thiago Brancan. Clareia pra esquerda. Já faz um bom tapa aqui no campo de ataque. Trabalhando a bola equipe. Do bondi. Aberta a bola com o Gão. Já rolando no ataque. Trabalhando a bola. O Maicon pede. A bola é esticada no Kaique. Ele faz bom domínio. Na grande era. Bate cruzado. A marcação do Grêmio chega. Tem rebote. Vem o chute. Defendeu o Bahia. Uma boa defesa. Um chute na entrada da grande era. Foi o Maicon que apareceu. Grande defesa do Bahia. Aí, Mirandinha. Uma palada do Marco. Queimar roupa. O Bahia fez um defesasse. Escanteio. Vai bater de novo o bondi. Zero a zero. Vem levantamento aqui no primeiro pau. Corta a marcação. Vai ter rebote. Olha o Maicon de novo. Pé na esquerda. Pra fora. De novo. Apareceu muito bem o Maicon. A bola saiu à direita do goleiro. Com muito perigo. Mirandinha. Como chega bem o bondi. Pela direita. Pela esquerda. Chega o bondi. Tá se virando como pode ali o Bahia. E o bondi chegou agora. Mas chegou muito forte. E o Bahia já repôs a bola em jogo. Zero a zero. Não olhar pro lado. Quem está passando é o bondi. Pela esquerda. Vem com bola carregada. Faz o passo aqui. Na entrada da grande era. Que bola pro Kaique. Kaique cara a cara. Limbrou o goleiro. Perdeu o ângulo. Ainda Kaique. Faz o chute cruzando. Gol. Do bondi. Do bondi. A habilidade que faz a diferença. Kaique cabeça número 10. Ele recebe um bolão na grande área. Encaro o goleiro. Encaro o goleiro. Limpa o goleirão. Quase sem ângulo. Bate. Ela dá na bochecha. Uma bola lançada aqui do goleiro Du. Goleiro pra goleiro. Já repõe a bola em jogo. 1 a 0 para a equipe do bondi. Volta pro bondi de cabeça. Tenta a devolução mais forte. Ninguém chegou ali no domínio. Acaba se perdendo. É a final da Liga do Barreto pra você. Que tem o apoio de Bet. 1 a 0 para a equipe do bondi. Apostas esportivas. Oswalmak, Vidaçaria e Serralheria. Casa de Gação, Parrudo e JK Design. JK Design. Brigando pela bola a equipe do bondi lá pela direita. Tenta o passe mais da frente. A equipe do bondi no ataque. Cortou a marcação. Tem bola carregada. Olha o Grêmio. Lá na esquerda. Vem o cruzamento. Olha a grande área. Passou por todo mundo. Ninguém chegou. Ninguém esticou a perna aí. Mirandinha passou na boca no gol. Ninguém chegou. É um cruzamento aqui da esquerda pra direita. Mas ninguém do Grêmio por ali. A bola passou. Sem dificuldade nenhuma. Já. Olha o Grêmio. E vem Grêmio. Esse é Adriano. Tá para o ataque buscando a bola. O Alex. Tentou a grande área. O Adriano caiu pedindo falta. O senhor Galvão. Não marcou. Mirandinha. Não marcou. Caiu ali o Adriano. Pediu a falta e não marcou. Falou levanta que não foi nada. O jogo segue. Como diria meu amigo Gomão Ribeiro. Caiu. Tá na vida. Levanta que aí vem mais. A posse de bola fica com a equipe do bonde do Barreto. Se perde ali em arremesso manual. O juiz também deve ter conferido uma falta em cima do Amos. Lá no campo de ataque. Pela esquerda. Snyder. Já cobra curto. Trabalhando a bola pelo meio campo aqui com o jogador Binho. Entra no Snyder. É com o passe. A sorte que volta aqui boteada. O Maicon pede pelo meio. O Kaique também pedindo na esquerda. A bola é alcionada aqui na ponta direita no Gustavo. Ele domina. Olha o instinto do Gustavo. Olha como ele brinca. O Cablancer é louco. Que habilidade. No Thiago Brancan. Devolve aqui. No Gustavo na direita. Desarmou o Gustavo. Que jogo faz o 14 da equipe do bonde. Bem verdade. Ele pega a falta na sequência do lance. Mas o Gustavo tá brincando de jogar a bola hoje aqui em Mirandinha. Tá brincando de jogar a bola. Agora uma falta ali que na minha opinião não foi. O Apo também não viu falta. O Bandeirinha que corre por aqui assinou a sua bandeira. Já marcaram mais um cartão amarelo ali. Acho que foi o Adriano. Cartãozinho amarelo para o Amos. Ele sai andando com o cartão pra cima. Aí você tem que sair adivinhando pra quem que é. Ele tem que apontar pro jogador. E mostrar pra quem tá dando cartão amarelo. Na verdade. Ô senhor Galvão. Ajuda a gente aí seu Galvão. Ajuda eu te ajudar seu Galvão. Ele saiu ali passando por todo mundo com o cartão amarelo pra cima. Você tem que adivinhar pra quem foi. Foi pro Amos. Não. O Amos não já tinha? Não. Não. Quem tinha o amarelo era o Alá. Da equipe do Grêmio. Ah tá. Cai, cai, cai. Tá certo. Então vamos de promoção. Um da Contes pra você. Kit de 950 reais com 20 camisas, 20 shorts e 20 milhões. Mínimo de 10 peças por tamanho. Orçamento pelo WhatsApp. Vendas da Drica. É o código é 11961947430. A vendedora Ju também está disponível no 11991966437. Aconte a Contes com você. Agora a bola da equipe do Grêmio no campo de ataque. Cortou o bonde. E dá-lhe contra-ataque. Tentava a bola de novo. No campo ofensivo. Tentando a bola ali no... Gustavo não deu certo. É a liga do Barreto pra você. Grande decisão. Vai vencendo o bonde por uma zero. 21 minutos passados desta primeira etapa. Guarda a bola do Grêmio. Recuperação cai lá na direita. Como vem avançando com a bola. Tenta o passe mais à frente. A marcação da equipe do bonde corta. Não deixa o ataque do Grêmio rolar. Vai ser reposta a bola em jogo ali pra equipe do Grêmio no campo de ataque. Que vai perdendo por uma zero. Equipe do bonde vem fazendo um jogo bem superior, né, Mirandinho? Conseguindo aí chegar com mais perigo no campo de ataque. Embora o Grêmio esteja bastante vivo e tenha bastante jogo pela frente. Exatamente. Mas quem tem trabalhado bastante nesse jogo é o Bahia, né? E o Edu... O Du quase não trabalhou ainda. Quer dizer, chega muito o bonde. Tanto por a direita, como por a esquerda, pelo meio. E tá vencendo pelo pra cá de uma zero. Esse é o abusado. Tentava a bola ali. O Binho. Sempre trabalhando com o Thiago e com o Gustavo na direita. São jogadores que trabalham bastante na equipe do bonde. Mas quem vem é o Grêmio. Tentava responder na jogada do Kevin. A bola vai pra fora. Tem arremesso. O Grêmio. Arujainse. A cobrança o Edson. Snyder chega na marcação. Chegou muito bem também. O Thiago Branca atirando. A bola volta reboteada. Trabalhando a bola. O Juanlafi. Abrindo lá na direita. Este é Dudu. Deputado na grande área. Bateu na marcação. Acabou a equipe ali do bonde. Olha que estilo. Como sai cortando. Que chegada forte ali. O juiz paralisou e pegou a posse de bola pra equipe do bonde. Engoscarem os seus jogadores, Mirandinha. Pra quem lhe desse a falta ali, tava tranquilo. Ele escolheu o bonde. É, tava tranquilo. Mas quem chegou pesado ali foi o jogador do bonde. Rapaziada, pete de cartão amarelo também pra ele. O hábito a partir do Galvão não forneceu o cartão. Vai bater a falta o bonde. 1x0 vence. 1x0. Na marca de 23 minutos. Deste primeiro tempo. Olha o bonde de novo. Perde a bola. Recupera o Grêmio. Perde a bola aqui pela esquerda. O Kevin. Ele recebe. Dudu faz o domínio. Aliás, esse é Edson. Já roda no campo de ataque. Vem Kevin de novo. Ele domina. São três na marcação. A bola cai no Alex. Que de primeira tenta se virar Edson. A marcação do bonde corta. Domina a bola a equipe. Do bonde lá na esquerda. Gente, a linha é manual. E já parte pro campo de ataque na velocidade. Esse é Amos. Tentava o domínio ali. Disputado a bola. Sai, se perde. A remissou. Já cobrado com o Snyder. Devolve aqui ao campo intermediário. O Giz paralisou ali. Pegou uma falta. Uma aposta de bola pra equipe. Do bonde. Cobrar lá na esquerda. 24 minutinhos. Você vê na tela da Esportshow. Grande decisão da Liga Barreto. Quem fez o gol foi o Kaique. Um golaço. Limpou o goleiro. Sem ângulo. É gol que nem no profissional a gente costuma ver, né, Mirandinha? Tanta habilidade do Kaique. É, o jogo, o futebol amador, ele tá muito, muito bom, né? Tá melhor do que os profissionais que a gente tá acompanhando por aí. Lançamento, gols, um monte de coisa. A aposta de bola vai pertencer à equipe do bonde lá na esquerda. Vem levantamento. Snyder sempre cobra. Gola, levantamento perigoso. Snyder. Saiu o goleiro pra ir lá no alto. Deu um tapa na bola. Tirou o perigo. E vem contra-ataque do Grêmio. O juiz pegou a falta pro bonde. Tava se desenhando um contra-ataque perigoso pra equipe do Grêmio. O juiz paralisou numa disputa de bola, já sem a pelota no meio campo. Quando o Kaique na esquerda, o juiz paralisou. A aposta de bola fica com a equipe do bonde aqui no campo de ataque. Outra bola parada perigosa pra equipe amarela e dourada. É a cobrança de falta na marca de 25 minutos. É a Liga do Barreto pra você. Com o apoio de Secretaria do Esporte Lazer de Arujá. Poesia de Favela na boca do gol. Betinho, vice-prefeito de Arujá. Prefeitura de Arujá. Paulão 100%, Topper, Esportes Total e Cajiva. Tem falta a equipe do bonde do Barreto. São quatro jogadores na barreira. Snyder na cobrança. Pode levar perigo ao goleiro Bahia. Quem vem de trás pra cobrança? O chute perigoso. O Bahia apenas conferiu. Se perdeu em linha de fundo, tiro de meta. O chute do Kaique, autor do gol, tentou aí arriscar o chute de fora da área. Não conseguiu obter êxito, Mirentinho. É, o Kaique chutou, mas ele passou muito alto. Só observou o Bahia. Já vai repou a bola de jogo. Tem pressa. Pede pelo um pra cá de um a zero. Tem mais bonde. De novo no Kaique. De primeiro equipasse. Gustavo, rolando na direita aqui, bolão. Nubinho bateu, cruzado. Passa aqui, passa com muito perigo. Escanteio. O árbitro viu desvio no meio do caminho. Confesso, não vi. Mas a bola se perdeu. Linha de fundo. Escanteio. Essa bola passou por isso aqui, Mirentinho? É, passou. Pegou na bota de um da zaga ali. Ela saiu pra escanteio. Vai bater nela o Gustavo. Sempre ele pela direita e pela esquerda. Agora, da esquerda pra direita, Gustavo nela. Lá no setor canhoto, vem levantamento. Gustavo, sempre ele na cobrança dos escanteios. Levantamento lá na ganjera. Bola perigosa. Tentou o toque de cabeça. Tá viva na pequena área. Corta a marcação parcialmente do game. A bola viga ali. Viva com o Gustavo. Não deu certo. Volta a reboteada. Agora sim, Gustavo. Amacia no peito. O tapa é curto. Trabalhando bonde. Rente a linha de fundo. Bola perigosa no segundo pau. Kaique vai chegar. Vem o toque de cabeça. Bahia! Tá viva na pequena área. Corta a marcação do Grêmio. Já é a segunda grande defesa do Bahia. Pegou pela segunda vez. Grande jogo. É, grande jogo. Grande jogo. Aí o Bahia se virou como pôde. O Bahia se virou como pôde. Colocou pra fora. Lateral. Mas vai ter a equipe no bonde. Já cobrado. Bola volta aqui ao meio campo com a moça. Recole pela defesa pelo zagueiro Titi. E perdeu a bola. Recupera a equipe do Grêmio com o Adriano. Velocidade. Rola na direita do Alex. Aí deu nas costas. Subiu a bandeira. Mas o Adriano tinha condições de seguir com a pelota. Viu bem o seu companheiro passar na direita. Mas ele tava realmente à frente. Miriam de Grêmio. É, tava à frente. Ele tinha que ir por aqui, né? Trocar aqui no meio. Mas ele tocou lá pro jogador que entrava pela direita. Totalmente impedido. Confirmando aí o hábito da partida. E uma falta. Falta perigosa ali. Vamos ver pra que lado ele vai dar essa falta, viu? Imagino que ele tenha marcado o impedimento do ataque. Não, marcou o impedimento. Marcou o impedimento. Mas antes teve uma falta aqui. Eu não sei se ele marcou a falta. Ou se ele vai anotar o impedimento aí pra equipe do Bondi. Então a bola será reposta aqui na grande decisão da Liga do Barreto. É a decisão pra você por enquanto. Vai vencendo a equipe do Bondi por 1 a 0. Já temos aí 28 minutos no relógio. 29 agora. Você viu com as pessoas já? Segurando muito bem o jogo. A equipe do Bondi segurando-se como pode. Até porque o Grêmio ainda não consegue fazer uma atuação mais concisa na partida. A comissão técnica. Dominando a bola a equipe. Do Bondi aqui na direita. Tenta o passe o Binho. Bateu na marcação. Vai ser reposta a bola em jogo de novo. Para a equipe do Bondi com o Thiago Branca. Faz o domínio. Corta a marcação do Grêmio. Volta de novo ao meio campo. O Cumbinho. A Snyder. Solta no Gustavo. Levantamento na grande era buscando o Kaique. Sai Bahia. Olha. Quase que o Bahia se complica. O Bahia gosta de fazer dois tempos na bola. Dá um susto danado na torcida. Mas já trabalhou bem. Se fosse pra receber o salário. Seria recebido hoje dobrado. Trabalhou o Bahia, rapaz. Pois é. E vem contra-ataque da equipe. Do Grêmio. A bola que é bem solta aqui no Adriano. Ele recebe a linha de fundo. Tenta o cruzamento. Na marca do pênalti. Passa na boca do gol. Ninguém chega. Outra bola bem alçada na grande área. Quase chegou. Fechando o Alex. Só que aí ele acabou perdendo um pouco da passada. Passou na boca do gol. Na sequência falta para o Bondi. Aqui na defesa. Trinta minutinhos passados deste primeiro tempo. A primeira etapa para você. É grande decisão vencendo o Grêmio por 1 a 0. Mas aí eu posto a bola em jogo aí para você. Amigo da Esportes Show. Acompanhando a Liga do Barreto. Com apoio de WF Multimarcas. No Instagram. Arroba WF Multimarcas. Pela ponta esquerda. Carrega a bola. Kaique. Vem carregando com a bola. Já levanta a cabeça. Com a pé na direita corta o segundo marcador. Ele é muito habilidoso. Kaique. Segue com a pelota. Colando na esquerda. Vem com ela ali brigando pela bola. Equipe. Do Bondi. Teve uma disputa de bola mais forte. E o Kaique está com a posse. Dominou. Gustavo na grande área. Tenta o passe. A marcação chega. Intercepta. Fica com o goleiro. Bahia. Que fica com a posse de bola. Outra descida. Muito interessante. De novo o Kaique. Como diria os mais novos. Pisando na grande área. Mirandinho. Exatamente. Mas tem um jogador do Bondi ali. Que pediu uma falta. Está caindo no chão. Deu sequência. O jogo. E com isso. Quase. Se não é a defesa do Bahia. Chega mais uma vez o Bondi por ali. Está levantando o Maicon. É o Maicon. Estava ali caindo no chão. Pedindo atendimento médico. Mas está tudo bem com ele. Com 31 minutos. Já foram muitos destaques da equipe do Bondi até então. Kaique jogando muita bola. Maicon também levou perigo ao gol do Bahia. Mas quem desce agora é o Grêmio. Com o Adriano. Snyder travando por baixo. Com desvio. Fica com a posse de bola. Equipe do Bondi. Já cobrado. Rapidinho. Esse é um abusado Gustavo. Rola a bola. Que passe para o Binho. Dominou. Em direção a grande área. Cruzou. No primeiro pau. A marcação chega muito bem. Vai. Vai ficar a bola com a equipe do Grêmio ali. Se perdendo em arremesso para o Bondi. Confesso. Pensei que essa bola ficaria com a equipe do Grêmio. É que nem o Grêmio também achou que era dele. Deixou sair a bola do Bondi. Na direita. Esse é Thiago Brancan. Trabalhando com a Moss. Tenta o passe errado. Recupera a equipe do Grêmio. Esse é Adriano. Todas as jogadas de ataque. Passa pelo pé do Adriano. O Adriano que fez o gol da vitória. Para estar aqui hoje na final. Ganhou pelo placar de 1 a 0. Domina a bola pelo meio. Campo Maicon. Já trabalha pelo meio. Maicon de novo. Recebeu. Tentou um passe mais à frente do Amos. A bola volta reboteada. Quem domina é Gustavo. Que bolão para o Kaique. Apodestão de impedimento. Subiu a bandeira. Paralisado o jogo. Mas que passe. Que bolão para o Kaique. E de novo. Artilheiro não perde gol. Ele ia receber na cara do gol. E aí ia complicar demais. Para a equipe do Grêmio. Mirandinha. Aí ia complicar. Ia virar com 2 a 0. E ia ficar bem complicado. Por enquanto. O Bônus Vênus pelou para cá de 1 a 0. O melhor cara agora em campo. Que trabalhou muito. Foi o Bahia. Bahia e o Kaique. É. Bahia e o Kaique. Do lado. Olha o Grêmio. Olha o Edson. Bateu. Nossa Edson. Jesus. Para fora Mirandinha. Jesus. Jesus. Para fora. Muito longe do goleiro Duques. Só observou. Já repôs a bola em jogo. 1 a 0. Domina a bola a equipe. Do bonde tentou passar mais a frente. Recupera o Grêmio. Vem com ela carregada aqui. O jogador de número 10 caiu. Abrindo a direita. Como desce o Grêmio aqui. Com 5 jogadores. No ataque. A bola cai no Adriano. Que domina no peito. Aí o juiz paralisou. Porque entendeu que houve um toque de braço. Foi entre o braço. Peito. Aí ficou aquela coisa meio mista. Não é o Mirandinha? Braço e peito. Mas ela revelou no braço. Galvão por ali. Marcou. Já a batida aí pelo bonde. 1 a 0. Senhor Galvão sempre em cima do lance. Aberta pela ponte esquerda. Olha o Kaique. Dominando o Hint. A linha de fundo. Tendo o domínio. Escapar da marcação. E da Kaique. Brigando pela bola. São dois na marcação dele. Ele prefere o passe mais curto. Trabalhando com o Gustavo. Devolve no Kaique. Olha o Kaique. Bateu cruzado. Bahia! É a terceira grande defesa dele. Mirandinha. A bola veio. A queima roupa. E com essa ele foi com a ponta da bota. Meteu a ponta da bota nela. Invitou. Aí de geral pra cá. Esporte show. Invitou também de 2 a 0 o bonde. Você, torcedor, quer ter camisas personalizadas da Contes por R$ 28,00? Mínimo 10 peças por tamanho. Na Contes você tem camisa para torcedor. Já o WhatsApp pra você. Número da Drica. Liga lá na Contes. É o 961947430. Também no WhatsApp. Já temos 35 minutos. A bola volta aqui no campo de retaguarda para a equipe do Barreto. Bond do Barreto. Olha o passe alçado lá no campo de ataque buscando a bola. O Kaique. Bola no Gustavo. Devolve ao meio. O Thiago Branca pede pela direita. Ele vai receber. Bom domínio. Já solta no ataque de novo na direita. Com o número 9, Binho. Leva pra linha de fundo. Inferniza a defesa do Grêmio. As laterais do bonde. Ganha arremesso ali o bonde. No campo de ataque pela direita. Tá chegando o Thiago Branca para a cobrança. Então vai brigar pela bola ali o Binho. Ganha arremesso o Grêmio. 36 minutos. Jogo bom. Passa rápido, hein, Mirandinha? Passa rápido, né? 36 minutos. Já estamos aí esperando. Os dedão do senhor Gal vão subir. Para nós contar quantos minutos ele vai dar de acréscimo. Por quanto o bonde está vencendo pelo placarinho a zero. Bom jogo faz a equipe do bonde do Barreto. Vencendo o grande campeonato. E o prêmio é de R$ 2.500. Doze equipes passaram até aqui. E temos os dois finalistas. Olha o passe no Kaique. Que bolão nele. Ele já chama o jogo. É habilidoso. Pedala. Solta no Gustavo. Abrindo no Snyder. Ele domina. A bola é aberta no Binho. Vai receber aqui. Rente ao meio. O fio na direita. De novo o Binho. Eita a bola no Gustavo. Ele perdeu ali um pouco do ritmo da bola. Snyder recupera. Claro. E o pé esquerda bateu para o gol. Snyder. Bahia. De novo na sua característica. Há dois tempos. Faz a defesa, Mirandinha. Snyder. Pé esquerdo. Fuzilou lá o Bahia. Mas ele vem colocado. Em dois tempos. Pegou. Não largou. Já vai ripar a bola em jogo. 1 a 0 para a equipe do bonde. Ele brigando pela bola ali. Vai cair no campo de retaguarda. Aberta na direita no Binho. E que tapa. A proteção é legal. Gustavo. Domina. Faz o cruzamento. Bateu na marcação do Grêmio. Bahia. Fica com ela. Ele põe a bola no jogo. Buscando aqui na esquerda. O Edson. Faz o corta-luz. Cai no Alex. Que sobe a falta. Paralisado o jogo. Falta para o Grêmio. 37 minutos. 37 no relógio. É você conosco. Aqui na grande decisão da Liga do Barreto. Vai para a cobrança aqui. O jogador Kevin. Número 20. Já levanta lá na grande era no Alex. Sai do... Muito bem posicionado o goleirão da equipe do bonde. Ficou com a pelota aí, meu querido Mirandinha. Na verdade ele devolveu lá para o Du, né? Que não tem dificuldade. Pegou, não largou. Olha o Kaique. Tempo ali. Vai o goleiro. Bahia. Com o pico da chuteira. Bota para fora. É Bahia com a ponta da bota lá, meu. Tem a ponta da bota nela. Ele não quis saber, colocou para fora, mas um escanteio vai bater. A equipe do bonde deve ser ele. Sempre ele, o Gustavo. Você vê aí na imagem. 38 minutos. Vai para o levantamento. Tem escanteio. A equipe do bonde. Outra bola que será que o posto jogou. Todo mundo se movimentando lá na grande área. Leva sempre muito perigo o escanteio. O Gustavo levantou lá no segundo pau. Sai Bahia. Ele ganha todas pelo alto, hein, Mirandinha? Ganha todas, né? O Bahia, ele é um circuncional goleiro. Senão o bonde já estava vencendo aí pelo placado, pelo menos 3x0 já. Pela jogada e pelas defesas do Bahia, viu? Esse é o Gustavo. Trabalha com o Snyder. Acerrado. Interceptado no meio do caminho. Parece Juan. Tenta o tapa e tapa errado. A bola sempre volta para o bonde. Parece até um pingue-pongue que fica sempre a bola com a equipe. De preto e dourado. Que vai vencendo por 1x0. Esse é o craque Kaique. Pelo meio campo. Bom domínio. Tenta a bola ali no binho. Deixou a bola escapar. A recuperação é do Grêmio. Alex. Roubaram a bola. Deu ladrão. Chegou muito bem o Thiago Branca. Volta ao meio campo. Já é rolada pela ponta esquerda. Vem levantamento lá na grande área. A marcação sobra. Ainda tem Gustavo. Rolando meio meio. O chute. Bahia. O Thiago Branca apareceu na grande área. Não conseguiu concretizar o chute. Saiu fraquinho, Mirandinha. Fraquinho. Sabe aquele traque, né? Fraquinho, fraquinho. Ficou fácil para o Bahia. Que já repõe a bola em jogo. E vence. Pede pelo placar de 1x0. Caçado o Mariliano. Falta nele. Falta nele. Eu acho que ele vai amarelar ali o jogador do bonde. Vamos ver quem é. Aí subiu o amarelinho ali. Vai ser para o Amor. Será? O Amor já tem amarelo, hein? Ah, não. Foi para o Snyder. É, está vendo? Ele aponta lá para o montão, né? Ele não chega ali no jogador e subiu o amarelo, né? De novo. Ele é estilo Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para um canto e aponta para o outro, né? Exatamente. Então, nos perdoe, se nós errar aqui, há alguns cartões que ele deu aí. Distribuiu. Porque, às vezes, ele sai andando 2, 3 metros aí com o cara levantado e passando por vários jogadores. Na verdade, você fica na dúvida mesmo para quem ele colocou. Tudo bem, seu Galvão. Com o seu uniforme estiloso. É da Contes, viu? Esse uniforme. É, a Contes é sensacional. Tem falta. São dois jogadores da barreira. Olha o Caio. Levantou lá no segundo pau. Bola perigosa. Quarta marcação. Tem que bote. A Adena vai brigar por ela e chega de novo a marcação da equipe do Bondi cortando. Sobrou lá na esquerda. O Bondi está com a posse de bola no seu campo de defesa. O tapo é feito, ó. Vai bater aqui na cabine, ó. Sensacional. Para fora. 41 minutos. É o que marca o relógio da Esport Show para você. É a grande decisão da Liga do Barreto. Por enquanto vai vencendo o Bondi por 1 a 0. A bola já saiu aqui do campo. Há uma certa dificuldade para repor outra pelota em campo aí, né, o Mirandinha? Sim. É que a bola está furada, né? Acho que terminou. Está aí, ó. Fim do primeiro tempo na marca de... 41 minutos. Vamos lá, então. Fala aqui com a gente. Esse é o camisa número 9, o centroavante. Primeiro tempo, vocês perdendo pelo placarinho a 0, que faz para melhorar aí, empatar e até virar. Vamos ver o que o técnico tem que fazer aí e a gente resolve. Está aí. Caí, que consegue aí ou... Fala aqui com o Adriano. Adriano, aí o que fazer aí, perdendo pelo placarinho a 0, é a decisão. É um jogo muito difícil, né? Onde a gente já sabia que seria assim, né? Agora trabalhar, descansar para poder vir no primeiro tempo melhor. A gente está muito defendendo muito e esperando os caras, né? Mas vamos se concentrar aí no segundo tempo para a gente poder empatar ou então até virar. Está certo. Está aí o Adriano, final do primeiro tempo, com camisa 20. É o Kevin aqui do Grêmio, né? Kevin, o time perdendo pelo placarinho a 0, que foi falado aí no banco aí para virar esse... Empatar, pelo menos virar esse resultado para levar o título. Ah, o professor falou para a gente consertar os erros, porque o meio está tudo... O meio está aberto e tal. Tipo, não tem ninguém ali marcando. Então a gente está tentando resolver para marcar esse meio, para a gente começar a avançar e gostar do jogo. Igual o que ele estava falando. A gente começou a gostar do jogo e começou a chegar. Então, vamos ver no segundo tempo agora aí o que vai dar. Mas vai dar, Grêmio. Nós vamos empatar esse jogo e vamos ser campeão aí. Aproveita e manda um abraço para todo mundo que está acompanhando aí do planeta inteiro, através do esporte show. Um abraço para todo mundo aí, brigadão e é esporte show. Brigadão. Valeu. Está aí o Kevin. Vamos de segundo tempo para você, amigo. Ligado na esporte show. Primeiro tempo já foi 1 a 0. Agora vamos de segunda etapa para você, amigo, que está acompanhando mais essa transmissão. Vai rolar a bola. E você vem conosco. Por enquanto, 1 a 0 para o Bondi, gol marcado por Kaique. Está aí. Bola rolando no segundo tempo para você. Vamos juntos com as emoções da final da Liga do Barreto. Por enquanto, 1 a 0 para o Bondi. Confesso não vi alterações. No segundo tempo. Avança a bola do Sniper. Ele bota no primeiro e encara a marcação. Já vola lá na direita. Vem a equipe do Bondi. A bola cai aqui no campo de ataque, brigando pela bola. Volta atrás lá na marcação. A equipe do Bondi. Já parece ter tido alterações, então, nas equipes. Já está vendo a informação certinho. Domina a bola da equipe do Bondi lá na direita. Levanta uma interdireção ao campo de ataque. Elimina Kaique. Olha o Kaique. Deixou a bola escapar e não conseguiu complementar. A bola aberta na direita. Tem jogador do Bondi caído. É, mas uma falta ali, né? O Apta vai lá dar uma olhadinha. Quem é que está caindo no chão, pedindo atendimento médico. Mas acho que está tudo bem com ele. Aquela pancada no lugar indesejável, hein? Ai, ai, ai. Tá pensou, Mirandinha? Tem falta de Bondi ali no campo de defesa. O senhor Galvão coloca a bola na marca. Fica com a equipe que vai vencendo o jogo por 1x0. Esse é Amos. Faz o tapa no meio campo ali. Recupera muito bem a marcação da equipe do Grêmio. Vai ser revista a bola em jogo ali. Para a equipe. Azul, preto e branca. Tapa feita ali na marcação. Corta. Volta no meio com o Gustavo. Devolvendo no Amos. Ah, Gustavo. Gustavo dominou no Amos. Amos que jogadaça do Bondi. Quase consegue a complementação. Deitar ali a marcação da equipe. O Bondi vai para o campo de ataque. Paralisado o jogo. Pega a posse de bola. Para a equipe. Amarelo e donado. Aliás, preto e donado. Esse é o Snyder. Rola a bola pela direita ali, gente. A linha manual. O levantamento vem na grande área. Perigoso o Kaique. Briga pela bola. Um toque de cabeça. Passa na boca do gol. Com um perigo danado. Apareceu de novo o Kaique. E ele é um baita jogador. Ele é quase onipresente no ataque, Beirandinha. Quase, quase. Mas passou muito longe. Só observou o Bahia. Já vai ripar a bola em jogo. Um a zero para a equipe do Bondi. Gol maracal no primeiro tempo com o Kaique. Snyder. Briga pela bola. Faz o passe no ataque. Buscando a bola no Binho. Recolhe lá pela direita. Recupera a bola. Kevin. O Bondi marca a pressão. Não consegue complementar. Dominando a bola da equipe. Do Bondi pela esquerda. Regola carregada. Olha o passe. No Kaique. Dominando. Bateu. Gol. É do Bondi. Do craque carrega. A habilidade faz a diferença. Ele domina no peito. Recebe como centroavante nato. De quem conhece do riscado. Ele domina. Bate com o peito de pé. Sem chance para o goleiro Bahia. Só foram necessários três minutos. Três minutos para a equipe. Do Bondi ampliar o marcador. Com o centroavante. Com o artilheiro Bahia. Aliás, com o centroavante. Artilheiro. Kaique. Marcando o segundo gol da partida. O segundo dele. O homem sobra no campo. Minha de ganha. Bahia. Bahia. De pé direito. Fuzilou lá o goleiro. Bahia, aliás. O Kaique. Fuzilou lá o goleiro. Bahia. Que quando ele foi nela. Já tinha passado. Agora gira. Girou para cá. Espartilhou. Dois para o Bondi. Zero para o Grêmio. Dois gols do Kaique. Dois a zero. Kevin responde para a equipe do Grêmio. Chega a marcação. Cortando. Afastando todo o perigo. Avança a bola da equipe. Do Bondi. Já vinha a bola lá pela ponte esquerda. Vem com ela carregada. O Gão. Trabalhando com o Kaique. Autor dos dois gols da partida. Ele bota na frente. Na velocidade. Olha o Kaique. Levou para a linha de fundo. Desarmado. Na hora certa. Paralizado o jogo. Então eu posso ir de bola para a equipe do Bondi. Agora a pergunta de quem acompanha a gente na transmissão aqui, Mirandinha. Onde vai ser o churrasco do Bondi que vai vencer por enquanto? A pergunta foi essa. Será que vão convidar a gente também para comer aquela picanha? Ou não? Estamos juntos nessa transmissão aqui da Liga do Baqueto. É a grande decisão. Tem escanteio a equipe do Bondi. Cinco minutinhos. Vem bola alçada lá na grande área. É sempre muito perigosa. Cobrança lá no segundo pau. Olha o Bahia! Essa veio a venenosa. Vem um rebote. Bateu com a perna esquerda para fora. Se perde na linha de fundo. Cinco minutinhos do primeiro tempo. Do segundo tempo, aliás. Segunda etapa. Etapa derradeira de partida. Um para o Bondi. Dois para o Bondi, aliás. Vamos atualizar aqui. Dois para o Bondi. Zero para a equipe do Grêmio. Estava bola estocada aqui. No Adriano não deu certo. A recuperação volta para a equipe do Bondi lá na direita. Retor cedido aqui ao campo de retaguarda. A marcação chega. Fica fácil com o goleiro. Bahia! Que fica com ela. Bola no campo de ataque de primeira. Servindo aqui à direita. O juiz paralisou na descida da equipe do Grêmio. Bela carregada. Abatamento lá na grande área. Adriano domina. Abateu ali. Pressionado. Fica fácil com o goleiro. Que fica com a bola. Agasalhos Esportivos. 130 reais o kit. Peças mínimas de 6 por tamanho. É a Contes. Com agasalhos esportivos para você. Você pode procurar a Drica no WhatsApp. 11 961947430. Ou então a Ju. Também no 991966437. Em todas as redes sociais. Está Contes. Ele não viu não. Tem um monte de gente na frente dele. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Tem posição de bola ali. Equipe do Grêmio. Bola cai aqui no meio campo. Trabalhando a bola. O bonde recupera. É aberto com o Kaique. Autor dos dois gols da partida. Olha que passa aqui dominando a bola. Equipe do bonde na tranquilidade. Sete minutinhos. Segura o jogo como pode. O bonde. O Grêmio faz pressão. Marca pela ponta esquerda. Cai na grande área. É perigosa. Vem levantamento no segundo pau. Adeno fechou. O Kevin também. Mas quem chegou primeiro foi a marcação da equipe. Do bonde. Domina a bola do Grêmio. Lá na esquerda. Bom domínio. Escapar da marcação. Vem com ela carregada. Bota no terreno. Perdeu. Recupera o bonde. Que contra-teca montado. Passa o amostra na direita. Ele vai ganhar a bola. O pé salvador do Kevin. Botando para fora. Tem escanteio. O bonde do Barreto. Que vem fazendo um jogaço. Outro levantamento. Vem lá na grande área. Todo mundo se preparando dentro da caixinha. Atenção torcedor. Levantamento é feito lá no segundo pau. Vai cair no Gustavo. Olha que domínio do Gustavo. Tentou devolver para o Kaique. Teve uma disputa de bola ali. O toque de cabeça, Mirandinha. Mas aí. Ele meteu a cabeça na bola. O jogador gão, né? É. Ele baixou a cabeça lá. Mas foi de encontro com a chuteira do outro. Mas está tudo bem com ele. Falta foi marcada. Falta para o bonde. Preocupado do Bahia. Jogo 2x0 para a equipe do bonde. Gol marcado pelo Kaique. Os dois gols marcados pelo Kaique. Tem falta aí o bonde. Se apresentando para a cobrança. O Snyder. Que é realmente o homem das bolas paradas da equipe do bonde. E também o número 14, o Gustavo. Dois jogadores na barreira. Leva sempre muito perigo. Atenção, torcedor. O Snyder vai deixando a bola por ali. Muito provavelmente vem aí uma jogada ensaiada. São quatro jogadores na barragem. Leva um perigo danado. A falta para a equipe do bonde. Snyder. Ali à frente da pelota. Mais atrás. O Gustavo. O Gustavo vai para a cobrança. Bateu para o gol. Gol para fora. Por cima da travessão. Se perde a linha de fundo. Tiro de meta, Mirandinha. Gustavo. Pegou forte ali. Uma bola deixada ali. Dois tempos. Mas passou longe do goleiro Bahia. Que ele sobe sem voo. Jogo 2 a 0. Nove minutos. Vem Grêmio. Lá na esquerda. No campo de ataque. Passa em desabalada a carreira. Mas prefere o passe no Kevin. Ele recebe. Olha que passe. No grande área. Chega para cortar muito bem a marcação da equipe do bonde. Afasta todo o perigo de lá. Kevin lá na esquerda. Já leva para a linha de fundo. Olha o Kevin. Aí tentou o chute. A bola para fora. A bola acaba se perdendo ali. Em linha de fundo. Ninguém chegou para fechar na grande área, Mirandinha. Chegou. Não chegou ninguém, né? Ela passou ali sozinha. Beijando ali a trave. Ela saiu. Já vai repor a bola em jogo. Não tem pressa. O Du. Vence pelo placar de 2 a 0. Domina a bola a equipe. Do bonde na esquerda. Cai no campo de ataque. Busca a bola no crack, Kaique. Ele levanta a cabeça. Cai no Snyder. Dominando, soltando aqui no meio campo com o Amos. Lá na direita com o Thiago Branca. Volta de novo no Snyder. Recebendo aqui no grande círculo central. Não consegue chegar no campo de ataque. A bola volta no meio campo. Tentava estocar de qualquer maneira para fora. Olha a equipe do Grêmio. Lá na esquerda. Já bota na velocidade. Mas a bola já havia saído e se perdido em aqui. Mesmo manual. Avança a bola a equipe. Do bonde tenta o passe mais à frente. Buscando a bola no número 9. O Binho não deu certo. A recuperação fica com a equipe do Grêmio aqui. No campo de ataque. Cai no meio campo. Avançando a bola. Equipe do bonde. Cai no meio. Opa! Uma jogada um pouco mais da sintosa entre os jogadores do Grêmio e do bonde. Paralisado o jogo. Tem cartão amarelo por aí, ó. Subiu o cartão amarelo aí. Na disputa entre os dois jogadores. Doze minutinhos para você. Estamos sempre juntos aqui na Esportshows acompanhando. Decisão da Liga Barreto. Também na bola a equipe. Do bonde com falta. Vai botar a falta aqui o Snyder. Ele que vai cobrar. Você conosco. Amigo da Esportshows. Snyder. Olha de onde vem a cobrança. Snyder. Vai bater direto. Fica com o Bahia. Que soltou a bola e quase se complica. Quase se complica o jogador da equipe do Grêmio. Mirandinha. Oi. Quase, quase, hein? Quase, quase. Quase, quase. Mas em dois tempos o Bahia sempre assustou a equipe. Mas está tudo bem com ele. O Grêmio tenta a estocada. Se perde. Linha de fundo. Vai ser reposta a bola em jogo para a equipe. Do bonde que vai vencendo por 2 a 0. Está certo. Você conosco aqui na Esportes. Show. Tomei na bola a equipe. Do bonde aqui na direita. Tenta o passe. Bate na marcação. Volta reboteada. O Grêmio briga a bola aqui no grande círculo do campo. Volta pela defesa. Quarta zaga. E vai ser da marcação. Me encarregando a bola. O Rualaf. Olha o passe do Adriano. Domina de costas com a marcação. Aí não conseguiu concretizar a descida. A bola é a equipe. Do bonde. Perde a passada. Recupera. A bola é alçada lá na direita. Bom domínio. Olha a equipe. Do bonde a bola. Que bolão. Dominando o Binho. Botou no treino. Faz o passe no Kaique. Devolução. Cara a cara com o goleiro. Aí perdeu o ângulo. Obrigada retorcedendo o Kaique. Tenta o rolinho. Não deu certo. Volta um pouco mais atrás. Trabalhando a bola com o Maicon. Rolando no Snyder. Snyder levantou. Bateu na marcação. Se perdeu ali. Bateu na bandeirinha. Descanteio. Imagina o escanteio para a equipe. Vai sair o seis. Do azul. Vai sair mudança então da equipe do Bahia. O Edson está indo embora aí. A ver qual será a mudança. Saindo aí então. O Edson. Meia dúzia. Vindo aí o dezoito. Meu querido Mirandinha. É o dezoito do... Grêmio. Já dá uma mudança. E dá-lhe contra. Ataque do Grêmio lá pela esquerda. Não deu certo. A bola volta para o Onde. Domina o Meia dúzia Gão. Avança com a bola pela ponta esquerda. Já voltou na frente. Olha o Gão. Foi desarmado por baixo por ali. Paralizado. Pega uma falta. Vai ser feita a reposição de bola. Vigando pela bola a equipe do Grêmio aqui na direita com o Adriano. Ele já bota na frente. Ganha na corrida. Encara dois marcadores. Passa o pé em cima da bola. Soltando o Kevin. A devolução vinha no Adriano. Não deu certo. A recuperação fica com a equipe do Bondi. Dezesseis minutos passamos. É o segundo tempo. Bondi vencendo por dois a zero. Olha o passe lá pela ponta esquerda. Corta a marcação do Grêmio. A bola volta reboteada. Ainda tem Grêmio no campo. De defesa. Que bom passe. Aberto lá na esquerda. Bota na velocidade. Quero ver pegar. Gente ali de fundo consegue bem o domínio. São dois fechando na marcação. Ai caiu o jogador do Grêmio apenas. Segue o jogo. Siga, siga, siga lá pelota. Diz o árbitro. Dezessete minutos. Dezessete. Passamos pra você. Olha a dura que toma o jogador da equipe do Grêmio. Lá na ponta esquerda. Olha o bom domínio. Lá pela ponta esquerda domina a bola a equipe. Do Bondi com o Gustavo. Vem com o Gão. Gão dominou. Faz o passo aqui na entrada da grande área. Rolada pela ponta direita. Esse é Maicon. Trabalhando com o Kaique. Kaique bateu cruzado. Que golaço! Que golaço! Ele dominou na direita. Fez boa jogada. Desceu a bomba. A bala de Caim é uma gajada. Para o fundo do gol! É o terceiro da partida. É o terceiro de Kaique no jogo! 3 a 0. Que golaço! Você é craque e fera! Jogou demais! Diga lá, meu querido Miradinha! Gira, girou pra cá. Esporte show de novo. O Kaique de pé direito. Fuzilou lá o goleiro, ó. É... O goleiro Bahia, né? É que quando ele foi nela, meu querido, já tinha passado. Agora, bom de 3, Grêmio 0. Gira, girou pra cá. Esporte show! Houve muita reclamação dos membros técnicos da equipe do Grêmio de uma falta lá no início da jogada. O jogador ficou caído. E que coisa, em que situação, logo na sequência saiu o gol. Exatamente. O pessoal reclamou bastante. A comissão técnica reclamou bastante lá do hábito, né? O Galvão, que pediram aquela falta lá que ele não deu. E aí, na sequência, saiu o gol aqui. Um golaço. Mais um dele, mais um do Kaique, que vem pelo placar de 3x0. E o Kaique fazendo a festa hoje aqui, né? Ah, rapaz. Hoje ele alugou o campo pra ele. É. Alugou o campo pra ele. O cara que faz 3 gols, meu amigo, não tem o que dizer. Que atuação a gente pode falar pra ele pedir música aqui também. É, pode. Pode vir pedir música aqui, porque meteu 3 golaços. Não foi golzinho. Foi gol. 3 golaços, Mirandinha. Sensacional. Ainda temos ali o atendimento ao jogador do Grêmio, que está caído por lá. Que situação, hein? 3x0. É o marcador. Ais oРИta. E aí E aí 20 minutos Andou o segundo tempo, 3 a 0 para o Grêmio Com 3 golaços Uma atuação de gala Do jogador da equipe do bonde O Kaique Domina a bola a equipe do Grêmio lá no campo de defesa É aberta pela ponta esquerda Que recuperação de bola Só que o juiz já marcou aí A posse de bola e vem mudança Vem mudança aí na equipe do Grêmio Uma no Grêmio, outra no bonde Vem aí o 28 28 vindo aí Saiu o número 8 O Amós Entrou o 28 Quem é o 28 do bonde aí, o Mirandinha? 28 do bonde? Isso É o Diego Diego então Tá em campo Vem Grêmio, lá na esquerda vem o cruzamento Na grande área, passou na boca do gol Ninguém chegou Vai sobrar lá na direita ainda O 17 que acabou de entrar no Grêmio Vem levantamento Do acompanhou Adriano na tab Chegou o fecheiro no segundo pau Bateu A bola beliscou o poste Saiu, se perdeu Linha de fundo Chance desperdiçada aí, Mirandinha É, chance desperdiçada do Adriano Que é o sonho de gol da equipe do Grêmio Perdeu a oportunidade de descontar o prejuízo E girar o pra cá do esporte show Desce o bonde Aqui na esquerda O passe é feito em direção ao campo de ataque Brigando pela bola, o número 9 Binho Cai no meio ali Vai tentar o chute O Diego Bateu na marcação Volta aqui, boteada É pro equipe do bonde Sai domina aqui Na faixa central do campo Diego Rolando na direita Vai cair lá na ponta Vem o cruzamento Na gantinha Era o toque Gol Gustavo para o bonde Um verdadeiro passeio na decisão Bola alçada na grande área Fechou o Gustavo Marcou o quarto do jogo 4 para o bonde Que passeio 0 para o Grêmio Meu querido Mirandinha Girou pra cá do esporte show Agora Gustavo Gustavo ali Não teve dificuldade nenhuma De chapa de pé Colocou pra dentro do gol Mais um 4 a 0 Para a equipe do bonde 3 do Kaique E um do Gustavo Girou pra cá do esporte show Com 24 minutos 4 a 0 no marcador Olha É muito difícil Para o Grêmio Olha O futebol Pode acontecer de tudo Escantei inclusive Agora pro Grêmio Mas É quase impossível Porque vem mostrando Aí o Grêmio É fazer esses 4 gols E virar esse jogo Pro bem do espetáculo Seria muito legal A gente vê um empate Ele também está no segundo pau Corta a marcação do bonde Volta a reboteada O craque O melhor do jogo O Kaique Destruiu na partida Olha que passe Pela ponta esquerda Botou na frente Carrega a bola O número 9 Binho Solta no Kaique Falta no Kaique O homem Está aí então Cartão amarelo Confirmado Vamos ver Para quem Só ele virar Para o nosso lado A gente sabe Para quem foi Eu tive a impressão De ter subido Um cartão vermelho Ali Não Não né Não Foi amarelo Amarelo O jogador Está ali perto da bola Só ele virar Para a gente saber Quem é O 20 já virou Que é o Kevin Agora só falta Ele virar Ficando aí dois jogadores Na bagueira Cobrança de falta Para a equipe Do bondi 25 minutos Para você amigo Ligado conosco Amigo e amiga Ligado conosco Na esporte Amarelo Para o camisa 16 do Do Grêmio 16 houve uma alteração Então ele entrou É o Vitor 16 então Cartão amarelo Para ele Falta para a equipe Do bondi Na esquerda Olha a falta Perigosa Na rede Pelo lado de fora Por cima do travessão Passou a um alfinete De distância do gol Em Mirandinha Passou pertinho O Bahia só acompanhou Viu que ali Ia para fora E foi do camisa 28 Que bateu Essa falta Foi o Diego Já repõe A bola em jogo Brigando a bola Equipe Do bondi Tentava a jogada Olha o Kaique Vai brigar lá E a marcação Chega muito bem Com o Vitor Amarelado No jogo 4 a 0 Para o bondi Fora o baile Fora o baile Esse é Snyder Trabalhando pelo meio campo Com o número 28 Com o número 28 Diego De novo De novo De novo Passa o Gustavo Pelo meio campo Ele prefere ir na direita Bom domínio Olha a equipe do bondi Que bom passe Para consagrar Para consagrar Para consagrar Bateu Spalma Bahia Defesança do goleiro Aí na sequência Falta para a equipe Do Grêmio Poderia para consagrar Mas que defesa do Bahia No chute do número 9 O Binho Bahia é um bom goleiro Pena que o time dele não ajudou Mas ele fez muitas defesas Importantíssimas no campo E vai mudar Vai entrar o camisa do número 12 Aí na equipe do Do bondi Número 12 do bondi É isso? Exatamente Será que era Nós falamos o nome do goleiro Errado Que tem aí É o 12 É o Bahia né Isso Do bondi Número 12 É o Lucão Lucão? É o Lucão Tá certo Então saiu aí O Eduardo O do O 12 É o Lucão E entrou É Isso Entrou o Lucão O do nem trabalhou no jogo Né Pra falar a verdade Já a primeira participação Do goleiro De número 12 Lucão Abrindo aqui na direita Tá brilhando a bola Com Titi A defesa Mal trabalhou hoje Tranquilo Tranquilo O jogo 4 a 0 Bola lançada Ali o campo de ataque Corta a marcação Do Grêmio Esse aqui é a Vim Chama na marcação Faz bom domínio Cortou ali Afastou o perigo De qualquer forma Tá caindo a direita Com o Snyder Não conseguiu ali Concretizar A descida Já já vem mudança Na equipe Do Grêmio Viu o número 13 Aí hein Vamos ver se o Adriano Matheus Do Grêmio E o 46 Do bonde Tá saindo o Crack e Kaique hein Não Do Grêmio Tá saindo o Adriano E vai estar entrando Na camisa 13 Que é o Matheus E aqui no bonde Tá saindo o Kaique Kaique Tá vindo o 46 É 46 Vitinho Então Vitinho No lugar do Crack e Kaique Que fez 3 gols Na partida Entrando o Vitinho E mudança Número 13 Entrou No No Grêmio Qual que é o 13 mesmo Matheus No lugar do Adriano Então 13 Matheus Olha Matheus Brinquendo a bola Com o Snyder Revolendo pelo lado direito Vem com ela carregada Rolando pela ponta direita Bom domínio Passa é mais a frente Aí é muito forte né Acabando se perdendo ali Em arremesso manual Ainda brigando pela bola Equipe do bonde Se perdendo 30 minutos 4 a 0 é o jogo Chegando a queta final De partida Que jogo fez a equipe do bonde Venceu por 4 a 0 O melhor feito pela ponta direita Recupera a equipe do Grêmio Parte em contra-ataque O goleiro Lucan vai sair Estourou a bola Tirou Afastou Tirou de lá o perigo Abateu Na casa Lá no fundo Pra buscar essa bola Vai dar um trabalho Mirandinha A rapaziada Tá agradecendo Tem futebol na área hoje A bola foi lá pra rua Lá E será que ela volta? Acho que não hein Bola profissional Bonitona É complicado hein Mirandinha Bola do jogo Eita Os mais antigos falariam né Ganhou o leitão do jogo Mirandinha Exatamente Lembra quando o jogador Era o melhor da partida Ganhava o leitão Ganhava o motor rádio É exato Eu lembro Basta a esticada no campo de ataque E tenta brigar pela bola O Vitinho Domina a bola do equipe do Grêmio Bate aqui no campo de ataque Volta o goleiro Bahia Se complicou Bahia hein Vai sobrar no Binho Dominou o Binho Cara Cara É só fazer Bate Binho Bate 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 Bahia Ele se redimiu do erro Da saída errada Fez a defesa Grande defesa do goleiro Bahia Mirandinha Mais uma do Bahia né Como é um monstro no gol Esse Bahia viu Mais um defesaço deles Cantei Vai bater Equipe do Bão De 4 a 0 4 a 0 Com o apoio de WF Multimarcas Com o patrocínio de WF Multimarcas No Instagram Arroba WF Multimarcas E levantamento no segundo pau Aí é de novo Sempre muito seguro O goleiro da equipe Do Grêmio Quando foi exigido Conseguiu aí É ter boas atuações Boas defesas Matheus Bota na frente O jogador do Grêmio Não consegue concretizar A descida Fica aqui Equipe Do bonde aqui na esquerda Esse é Binho Trabalha a bola Pelo meio campo Vem com ela carregada Bom domínio no Diego Que abre lá na direita Passa mais forte Se perde a linha Arremesso manual Para a equipe do Grêmio Repor em jogo Vareio de jogo Vareio de bola 4 a 0 Para o bonde Domina a bola a equipe Do bonde no campo de ataque É bom domínio Já levanta a cabeça Disparou pela ponta esquerda Desseveu o chute Para fora Muito, muito bem O chute do número 4 da equipe Do bonde o Márcio Apareceu batendo por ali Se perdeu em linha de fundo Chegou batendo do jeito que veio O Márcio O Márcio Chegou Deu uma palada nela Para a esquerda Só que ela subiu lá Deu o que ele queria Perdiu a oportunidade E 4 a 0 Vence a equipe do bonde De novo o Márcio Encolhendo para a defesa A bola chega aqui No número 17 O Marral Esse é Lucão Rolando pela ponta direita A equipe do bonde 33 minutos Contando os segundinhos O pessoal O bonde do bonde Na direita Vem a equipe do Grêmio Quem sabe o chute ali Batendo na marcação do Marral Volta a entrada da Gandiara Quem sabe o chute Com a pé na direita De novo na defesa Muitos problemas ofensivos Da equipe do Grêmio Ganhando na direita Levando a marcação Faz o cruzamento na Gandiara Não chegou ninguém A bola fica com a equipe Do bonde com o Diego Aí ele para Amacia o jogo Vai vencendo Binho Abre na direita Carrega a bola A equipe do bonde No campo de ataque De novo o Binho Olha a jogadaça do Binho Pode bater para o gol Rolou Na entrada da Gandiara Devolve no Binho Bateu na marcação Sai o goleiro Bahia E fica com a posse de bola Agora Que jogo Para coroar A partida do Binho E dar a coroa Para ele De ser um dos jogadores Destaques dessa partida É marcar o seu gol Porque ele vem jogando muito Né Menedinha Vem jogando muito Ele O Gustavo Vem jogando muito Só para coroar Ele jogar E o Adriano Marcou os gols Adriano não O Caio Caique Caique Aí vem Lucão Trabalhando a bola A equipe Do bonde Vem com ela carregada Aqui no campo de ataque E aperta pela ponta esquerda No veloz Binho Já bota na frente Leva para a Gandiara Binho Se consagra Garoto Dominou Rolou Atrás vem o chute Bahia Que jogo faz o Binho Se livrou de dois marcadores Fez o cruzamento O chute Veio de trás Com o número 46 Vitinho Defesaça do goleiro Já tem rebote Levantamento lá na Gandiara Sobrou Passou por todo mundo Vai sobrar lá na esquerda Carregando a bola O número 4 Márcio Faz o passe Agora sim No Diego Colou ali na marca do pênalti Corta a marcação do Grêmio 35 minutos Batemos Estamos por conta do árbitro Senhor Galvão Vai acabar o jogo Pela ponta esquerda Carrega a bola É bom domínio Lá pela ponta esquerda Bota no terreno Vem com ela carregada Faz o passe curto Aqui na entrada da Gandiara Gira de um lado Para o outro Diego É lá na direita Vem o chute cruzado Direto para fora Se perde a linha de fundo Tiro de meta Mirandinha Tiro de meta De meta Uma bola batida Da direita Para a esquerda Mas aí Ela subiu além do que ele queria Já vai repou a bola em jogo O homem que trabalhou muito No jogo hoje O Bahia E ainda perto pelo placar De 4 a 0 Imagina se o goleiro Não fosse um gigante No gol Domina a bola A equipe Do bonde Aqui na direita Volta no terreno Encara a marcação Livra para a linha de fundo Recruzamento lá na grande área Vai cair pela direita 36 minutos Aberta pela ponta esquerda O bonde cai aqui no grande círculo do campo Avançando a bola Esse é o Snyder Bola na bola para o primeiro campo Ali que na entrada da grande área Tenta Diego brigar pela bola E se ganha é perigo Não conseguiu ganhar Ficar com o Grêmio 37 minutos Falta pouco Torcedor do bonde E olha o contra-ataque do Grêmio Que bola na direita Vem cruzamento ali Na marca do perito Mateus bateu Em cima da marcação Ainda tem mais Mateus Bateu Mateus na direita Lucão Rebote Em cima da marcação Subiu a bandeira Subiu a bandeira Se tivesse feito Não valia mais nada Subiu a bandeira ali Impedido o jogador do Grêmio A primeira vez que um goleiro Trabalha para a equipe do bonde hoje Em Mirandinha Primeira vez e foi ele O Lucão né Trabalhou para a equipe do bonde hoje Domina a bola a equipe Do bonde aqui pela esquerda Avançando com a bola O papo é feito aqui No campo de ataque Corta a marcação Volta reboteada aqui O campo de ataque Pela ponta esquerda Esse é o número 18 Que vem avançando com a bola O Rabuza Prefere o passe no Snyder Agora com a capitão Com a braçadeira de capitão Faz o passe ali Bateu na marcação Tenta a jogada Cortou o zagueiro Volta reboteada Fica com a equipe Do bonde Tenta o passe lá na frente No Diego Subiu a bandeira Paralisado o jogo Do ataque da equipe Do bonde Vai vencendo por 4 a 0 Subiu a bandeira Em Mirandinha Subiu a bandeira Estava impedido lá Marcado pelo abdô A partir do Galvão Já batido pelo Grêmio Que pede pelo placar De 4 a 0 Um verdadeiro passeio 38 minutos Estamos aí então Por conta do árbitro Senhor Galvão Exatamente 4 a 0 Se o jogo tivesse 1 a 1 Empatado Tal Poderia ter a crescita Mas 4 a 0 Poderia acabar agora Exatamente A não ser que se convencionou Que fôssemos até 40 A bola cai aqui na esquerda Dominando a bola Com o Binho Faz o seu Binho Faz o passe no Diego Volta mais atrás Pode bater para o gol Prefere o passe Bateu ali no zagueiro Da equipe do Grêmio Vai voltar a reboteada Esse é Snyder Bateu para o gol Snyder em cima do marcador Tem rebote O domina A posição é legal O Snyder vai bater para o gol Passa Com um perigo Danado 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 Mirandinha Um lançamento do Diego Ali né Pegou o Snyder Vai sozinho Ele encheu o pé Pegou de primeira Mas ela tirou do gol Saiu Já vai bater O tiro de meta O goleirão Que trabalhou muito hoje Que perde ainda Para o fracar De 4 a 0 Faz o passe Trabalha a bola Equipe Do Grêmio Tentando a velocidade Lá na linha de fundo Quem sabe o gol de Onga Dominando a Gandiara Faz o cruzamento Bate na marcação Se perde Linha de fundo Posse de bola Para a equipe Do bonde É ele saiu com bola e tudo Na verdade nem bateu na zaga né 40 minutos O seu Galvão pode terminar O jogo se quiser Quando A pita o árbitro O bonde É campeão da liga do barreto Que vitória sensacional Que atuação de gala Desses jogadores De 1 a 11 Todo mundo mandou bem Demais Demais Tudo bem que o destaque É do Kaique Que meteu 3 gols O Gustavo Que fez um golaço Mas ainda assim Que atuação sensacional Vitória merecidíssima Mirandinha Exatamente Venceu pelo fracar De 4 a 2 Você vê que De 4 a 0 Você vê que A equipe do Grêmio Se comportou bem Jogou bolas Tentou se defender Mas viu que realmente Não era o dia Da equipe do Grêmio Além de vencer Pelo fracar de 4 a 0 Sobrou em campo A equipe do bonde Sinta o clima Sinta o clima Aqui do campo A taça será entregue Ao campeão Da Liga do Barreto Vitória incrível 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 Da equipe Amarelo e preto Aqui teve um destaque Incrível O campeonato Merecidíssimo Uma vitória Ainda melhor E que coroa Uma gigante Campanha Mirandinha Uma gigante Campanha Ganhou O campeão Ganhou Com vencendo Geralmente Aquele Foi campeão Não merecia A campanha Que o bonde fez Foi uma campanha Maravilhosa E com isso Foi Foi merecedor Hoje Por o que apresentou Aqui no campo Por o que jogou E por o que trabalhou Aí o Bahia O goleirão do Grêmio O bonde Ganhou e convenceu Não só ganhou Quando você ganha Com aquele gol perdido Aquela falta batida Mas aqui não Foi 4x0 E ganhou e convenceu A equipe do bonde Grande equipe Campeã Da Copa Barreto Interbairro 2021 Tá aí então O grande campeão Do futebol Amador Do Arujá A equipe Do bonde Do Baqueto Um grande título Jogo merecidíssimo Os jogadores Que tiveram muito destaque Mas aqui a gente tem que deixar Parabenizado também A equipe do Grêmio Que fez um grande campeonato Que chegou aqui Com méritos E alguns jogadores Que são destaques Como o Bahia Que fez uma grande atuação O Adriano Que tentou de tudo No ataque Também temos um grande Vice-campeão Né Mirandinha Sim você não chega A um vice-campeão Por acaso O Grêmio fez uma boa campanha Também chegou a vice-campeão Parabéns a essa equipe Que para chegar aqui Passou por muita gente Mas hoje conseguiu Não conseguiu vencer o bonde Para ser campeão Mas chegou uma semifinal Um bom campeonato também Dessa rapaziada aí do Grêmio Então só para voltar Quem é o campeão Ganha aí 2.500 reais Mais as medalhas O troféu E todo esse fardamento Da Contes Olha a festa Sinta a festa O segundo colocado Fica com mil reais Fardamentos E troféu Aqui no estádio Em Arujá E o título A festa A alegria Do pessoal Do bonde do Barreto Agora vamos acompanhar A entrega dos troféus Que agora vai Entregar os troféus Aí para o campeão Para o vice Não teve a disputa Do terceiro e quarto Colocado Mas teve aí A festa E a Desses dois grandes gigantes Que chegaram nessa final Que foi Grêmio E bonde Agora vai ser a entrega Dos troféus Aí Está aí O Grêmio Saudando o pessoal Do bonde Ali Porque viram Que ele foi superior E o rapaziada É tudo amigo Tudo mora aqui em Arujá A maioria O reconhecimento Depois do jogo Isso aqui é mais importante Sem ponta-pé Sem briga Sem discussão Um pouquinho de reclamação Com hábito Mas o importante É isso aí A confraternização Depois do jogo Isso conta muito Principalmente A atitude aí Do Grêmio Reconhecendo aí O título Ao bonde Que ganhou pelo placar De 4x0 Três gols do Kaique E um do Gustavo Gustavo Exatamente E é muito legal Ver as equipes Jogando Esse espírito Desportivo Porque são duas equipes Que jogaram O jogo limpo Não tivemos aí Ninguém dando ponta-pé Não tivemos ninguém Fazendo nenhum tipo De agressão Jogaram bola As duas equipes O bonde vencedor 4x0 Jogou muita bola Os meninos do Grêmio Também venceram a partida Por vencer ali No mérito Desportivo São os vices Campeões Que conseguem aí Este grande Prêmio E esse grande Essa grande Honraria Que é ser Vice campeão Da competição A maior competição Amadora Da cidade de Arujá Quem vai lá Para baixo Daqui a pouco Fala com o pessoal É o Mirandinha Vai falar com Os jogadores Com os craques Pessoal aí recebendo A medalha de prata Como você pode ver Na imagem Está aí Vice campeão O Grêmio Fala aqui Campeão 3x4 O Mirandinha Chuteiro amarelo Aqui ó Na sua frente Chuteiro amarelo O Kaique Número 4 Autor dos 3 gols Ali Amarelo A sua esquerda Número 10 Cadê o Kaique Cadê o Kaique Cadê o Kaique Agora vou falar uma coisa Ouvindo uma musiquinha O cara que faz 3 gols Numa partida Não tem o que falar É ganhar E levar o título Para casa Com certeza O que eu tenho Para falar Para os caras Esquece Estamos aí Campeão Mais uma vez Obrigado por tudo Campeonato bom Agradecer ao Osvaldo Principalmente Nosso time Que é Timasso Monstro E deu o que era Para dar É bonde na cabeça E já era Esquece Homenagem Você fez o primeiro gol Para quem? O meu parceiro Rafael Que está grávida Que vem com muita saúde Tamo junto E para minha esposa Também Com certeza Esquece Minha família inteira Valeu Você também Aqui fez a diferença Também no jogo Ali Graças a Deus Conseguimos sair Com a vitória Para aí Deixa eu Para Graças a Deus Conseguimos fazer Um bom resultado Saímos com a vitória Agora é só comemorar Agora é a parte boa Gustavo Um dos craques Da partida É isso aí pessoal Esporte show Ligado aí na área Agora nós vamos Premiar aqui O técnico campeão Que foi prometido A copa Premiar o técnico Que fosse campeão E quem que é O técnico campeão Hoje Da equipe do bonde É o nosso querido Amigo aqui Queque Parabéns Queque Segue lá com você aí O Mirandinha É Tá rapaziada Todo mundo aqui do bonde E aí nós temos também Estamos também Esporte show Estamos aqui também Com o troféu De goleiro menos vazado Esse troféu De goleiro menos vazado O goleiro sofreu Apenas um gol Na competição inteira E é o nosso amigo ali Eduardo Mais conhecido como Du Parabéns Valeu Du Parabéns Obrigado Deus abençoe Amém Vira pra cá Vira pra cá Mirandinha Aí ó Vira lá o troféu Aí fala aí ó Tá aí o Du Fala aí Goleiro menos vazado Na competição Fala aí Du Quero agradecer a Deus Se não fosse ele Ninguém estaria aqui Tudo que eu conquistei Até hoje Foi graças a eles Agradecer a organização Oswaldo aí Que tá de parabéns A imprensa que veio cobrir E todos os meus companheiros Aí tão de parabéns É isso aí Parabéns Tá aí A festa do bonde Campeão 4 a 0 3 gols do Kaique E 1 do Gustavo Com isso Agora Voltando aqui de novo Né Mirandinha Agradecer mais uma vez A todos que estão acompanhando Aí tá Um abração E também nós temos O artilheiro da Copa Nós tivemos aqui O Santiago E o Kaique Cada um com 3 gols E da equipe do bonde também E hoje o Kaique Fez mais 3 gols Totalizando 6 gols Então ele é Artilheiro Da Copa Nesse ano Né Da Copa Interbase do Barreto Eu vou entregar o troféu pra ele Ô Kaique Kaique Ah é craque Como dizer Ele esquece Mais um para a gente Parabéns aí Não tá cabendo mais Parabéns Ponto Parabéns É isso aí Parabéns Tamo junto Obrigado Obrigado você É nóis Valeu É nóis Kaique esquece Valeu Kaique Jogou muita bola Pessoal ainda continua na festa Ali o Mirandinha Só Tem o Snyder aí também Que é um bom jogador Se é bom também pegar a palavra dele Né Mirandinha É fez a diferença É fez a diferença O jogo começou complicado Vocês chegaram aí o que foi o mais necessário dos gols e a vitória A equipe A equipe tá bem demais A equipe tá bem demais A equipe é bem demais E você veio torcer Aham É o Jair É o campeão bom né Sim Tá certo Aí o futebol amador E o futebol amador é isso aí mesmo O Jair Jogou muita bola também Só festa Fiquei de fora Mas estamos aqui envolvidos no meio da bagunça aí Isso aqui é importante Tá certo Tá ali o pessoal do Bondi recebendo a medalha de campeão Os parabéns ali do Oswaldeira Entregando aí as medalhas de campeão Pra equipe do Bondi Que venceu pelo placar de 4x0 Quando o cara vence pelo placar de 4x0 Não tem muito o que reclamar com a vitragem Reclamou bastante a equipe do Grêmio Mas faz parte do futebol E isso acontece né No futebol E o Grêmio reclamou Mas o Bondi fez a diferença aí E quem trabalhou mesmo foi o goleiro O goleiro Bahia né O Bahia trabalhou muito Trabalhou bastante Trabalhou bastante O Du Que é o goleiro mais Menos vazado da competição Quase nem tocou na bola né É Cobrou um tiro de meta ali Quem fez a defesa mesmo Foi o Lucão né Foi o Lucão exatamente Quem entrou no segundo tempo Fez uma velha defesa Exatamente É isso então Mirandinho Jogadores aí No gramado Esperando apenas Erguer o troféu Todo mundo já com a sua medalha de campeão Da Liga Barreto Da Copa do Barreto Saiu a Zica Muita festa Muita alegria De todo mundo É o movimento ali né Do jogador falando Saiu a Zica É O campeão Deixar um forte abraço aqui Na rapaziada aqui de De Arujá Inclusive O Fábio né Que é da rede posto aqui de Arujá Da RICAR Tem o posto Toren RICAR Rapaziada Todo mundo nos acompanhando Muito obrigado aí O Itamar Que é o palmeirense É o gerente O amigão aí O Fábio né Que nos ajuda aí também Com essas transmissões Então um forte abraço Para todos aqui de Arujá Inclusive aí O pessoal da rede RICAR Né Tem três postos aqui Estacionamento E o Luiz né Da Luizinho Também um forte abraço E José Luiz Que é ex-prefeito Aqui da cidade Que é doutor Lá na Do tipo da portuguesa Viu Se é José Luiz ou na portuguesa Tá ele tá Lá sem custo nenhum José Luiz Ex-prefeito aqui Da cidade de Arujá Tá aí então Os agradecimentos Ao pessoal todo Que está envolvido Com a grande Liga e Copa do Barreto Ele é perto Você acompanha aí O troféu O pessoal já Tirando fotos De campeão E a festa é bacana O Du Falando ali com o pessoal O Kaique também ali perto A festa é bastante grande Meredinho É a festa bastante grande Ali o goleirão já tá ali O goleirão Lucão Já tá lá segurando o troféu Mas acho que não foi entregue ainda Que tá entregue Medalha aqui ainda Pra rapaziada que não pude participar do jogo Tá aí Aí agora o Oswaldo Acho que vai entregar O troféu de campeão Pra equipe do bonde Do bonde do Barreto Tá aí a festa então Todo mundo já com o troféu Não Ainda não Acho que não entregou não Ainda Vai entregar agora Pessoal só tirando a foto É só tirando a foto Agora o Oswaldo vai lá Vai entregar o troféu Tá aí Tá aí Tá aí Tá então Pessoal tirando aquela selfie Com o troféu Todo mundo sendo aí coroado Pelo título Fala aí Agradecendo aí o Oswaldo Só queria agradecer Rapaziada aí Que correu pelo bonde Seis anos de muita luta Nosso time vem Era Sion Era o Sion Colégio Sion Era o nome do time Pelo padre Marco Aurélio Que montou o time Aí Acabou acabando o Sion A gente montou o bonde E tá aí hoje Depois de seis anos Conseguimos o título E parabéns pelo trabalho de vocês Parabéns Tamo junto É nóis cara Obrigado Valeu Agora vai entregar o troféu Do campeão Da Do bonde Do Barreto De dois mil E vinte e um Estão tirando foto ali Agora vai vir o troféu ali Pra entregar também Um kit aqui Vindo da WF Multimarcas Né Meu amigo Wendel Mandou um kit aqui E esse kit aqui Hoje eu vou dar Em homenagem A um grande zagueiro Que já vem lutando Há muito tempo Entendeu Pra ser campeão E ele fez uma excelente partida E o nome dele é Churros Tá Churrão Churrão vai receber o kit O kit da WF Oswaldeiro Eventos Esportivos Que te dá de coração Pelo excelente atleta que você é Disciplina E tudo mais Churrão 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 Já pegaram o troféu antes da hora Mas a gente vai pegar aqui A emoção é grande Né Exatamente A emoção é grande Ô pessoal Deixa eu entregar o troféu Gente Deixa eu entregar o troféu Vai depois tira foto Depois você tira foto Caralho Ó dá licença Bom Bom gente Aê pessoal Ó Faz o ao vivo aí Pessoal É com muita humildade pessoal Que eu entrego esse troféu de campeão Pra equipe do bonde do Barreto Um troféu que Que representa muito Sabe É Foram 12 equipes do bairro né Onde se destacou a equipe bonde do Barreto Ou seja Hoje a melhor equipe Que temos aqui em Arujá Recebendo esse troféu É a equipe bonde do Barreto Certo É o trabalho bem feito É um trabalho organizado É um trabalho com muita dedicação Que eu tenho certeza que a diretoria Junto com os atletas Deram um duro danado pra isso né E eu chamo aqui o capitão Pra receber aí Capitão Aí ó Marcião aí ó Recebe o troféu Parabéns viu Marcio Certo Isso aí E além disso Ainda vai receber né Vai receber o cheque Dá o cheque aí Olha o cheque Faz o que Vai receber o cheque aí ó Marci a foto aí De 2.500 reais É o pra levar embora mano É isso aí ó Tira aí Valeu É isso aí gente Parabéns a vocês E vai pro abraço meu irmão Vai pra galera Só tem a agradecer a rapaziada Vixe Vamo que vamo Vixe Será que a mesa vai aguentar Foi o peito no troféu Foi o peito no troféu Foi o peito no troféu Aí só festa lá Tá aí ó 1 2 3 Bonde do bagueto Campeão da Liga Bagueto de 2021 É campeão É campeão É campeão É o bode É campeão É campeão É campeão Oswaldo Fechando lá Olhando pra câmera Concretado Como é que você avaliou Essa copa Que começou em 2021 Em 20 Tivemos muitos problemas Esse ano aqui Não só no Brasil No planeta Mas como é que você avaliou Essa grande final aqui hoje Cara É uma satisfação enorme Sempre chegar numa final E não é diferente nessa A gente já tivemos Muitas competições E entregar um troféu É o mesmo sentido De se sentir campeão Porque é um trabalho Muito difícil Organizar Preparar tudo Pra que as equipes Possam chegar em campo E está tudo pronto Eu vou aproveitar E vou chamar Os nossos árbitros Ali Por favor Vem cá Meus árbitros Meus organizadores Eu quero perto de mim Ô Luiz Carlos Lula Toninho Vem cá Toninho Vem cá Vou apresentar pra vocês aqui Mirente a câmera Esse trabalho dá certo Porque eu tenho eles Fica aqui do meu lado Aqui ó Fica aqui do meu lado De frente pra câmera Por favor Vocês aqui é Por favor Vem Entendeu Vem Toninho Se não é eles E a minha esposa Que deve estar me assistindo Lá em casa A Mica Risato Um grande beijo pra ela Onde foi o dia dos namorados Recebeu o presentinho E a gente está sempre Procurando agradar A nossa mulher em casa E esses amigos aqui Se não é eles Também isso não acontece Eles moram no meu coração Eles sabem o apreço Que eu tenho por eles E eu tenho muita gratidão E essa taça Foi entregue Com muita homenagem A eles também Então eles são um campeão E levam minhas palmas aí Certo Vocês Sem vocês Isso não acontece Porque eles estão Pelos bastidores Eles fazem todo esse trabalho A arbitragem está aqui Cedo Chega organizada Vem sempre preparada Sempre se atualizando Se reciclando Pra fazer uma partida boa Pra poder apitar Com qualidade Para as equipes Então é uma gratidão Imensa pra mim Tenho muita certeza Que pra eles também E está fazendo esse trabalho Junto com a gente Na Liga do Barreto Hoje oficializada Quero agradecer também A nossa Prefeitura de Arujá Quero agradecer A nossa Secretaria de Esporte Agradecer todos os meus parceiros Beto Meia Meia Gara Todos os parceiros Que estão sempre comigo aí A Dega Arujá A nosso Prefeito também Que está sempre nos apoiando Então eu quero agradecer a todos Se eu esqueci alguém Que me perdoe Mas eu também estou muito emocionado Poesia de Favela Muitas pessoas importantes Que estão com a gente Tenho certeza que o nosso narrador lá Falou todo o nome deles aí Como é que é o nosso narrador? JB O JB 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 Parabéns Você fez uma excelente narração As meninas aí também Um excelente trabalho Estão de parabéns Você, Mirandinha Com o seu trabalho na VARES Com o Esporte Show Tá bom? Muita gratidão Que Deus abençoe todos vocês E que a gente consiga aí Mais vitórias Vamos vencer esse coronavírus E fazer eventos mais bonitos ainda Com o público Tá certo Muito obrigado a todos vocês Obrigado a você que está em casa Você que nos acompanhou Obrigado JB A Jennifer E a Lurit Que está por ali Vocês se despedem por aí Que a gente vai se despedir por aqui Até a próxima oportunidade Exatamente E ressaltar que está vindo aí A Supercopa Barreto São 60 mil reais em prêmio Tem vaga ainda Quem quiser se inscrever Com a sua equipe aí Pode acessar o WhatsApp O número é 999477576 999477576 O DDD é 11 Vai lá procura o Osvaldeira Que sou eu A gente vai negociar com você Para você estar entrando Na competição aí Supercopa Barreto 2021 60 mil reais em prêmios E alguns jogos transmitidos Pelo Esporte Show E os jogos transmitidos Pelo Esporte Show É isso aí Valeu Valeu Galvão Valeu toda a organização Um abraço Valeu Tchau Esse é Mirandinha Que trouxe todas as informações Do gramado Com a organização Supercopa do Barreto E sim Valeu demais a todo mundo Que nos acompanhou E que esteve conosco Nessa transmissão Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau